Aí de volta o Renato Augusto. Pra gente ficar de olho na movimentação do Renato Augusto. Tem essa pola esticada aqui pelo lado direito. Olha o chute! A finalização! Koslinski! William, pé direito! Almou ali pro lado o Koslinski. Renato Augusto, valeu a pressão! Gustavo, pra jogar no Renato Augusto. Trouxe pro dentro. Paulinho na entrada da... Marcação e pode gerar um espaço pro Corinthians cabecear. Renato Augusto, a cobrança mais aberta. Gil de cabeça no centro do gol. William, agora aberto. Vai passar o Lucas Piton. Toca com o Roger Guedes. Pro Lucas Piton, já dentro da área. Domina, tem espaço pra bater. Fez o corte. Fechou a marcação. Aí o Roger Guedes no William. Busca espaço pra bater pé direito. E rebote Paulinho! Impressão que subiu a bandeira. Impedimento fácil pela marcação ali. É a cobrança do Matheus Pereira. Fala fica na entrada da área. Vem o chute no travessão! Renato Augusto, sempre ele. Nas cobranças de escanteio. Tentando Gil de cabeça! Gol! Tirando o gol ao alcance do Koslinski. Veja de novo! Foi no canto! Não deu pro Koslinski. A marcação foi... Olha o ataque. A informação cobiando. Fagner. A bola na entrada da área. Paulinho tocou de primeira. Vem Paulinho. Pé direito na trave! Troca passes pelo lado direito. O Corinthians. Gustavo... A frente ali do Matheus Pereira. Fagner. Sai da marcação. Busca espaço. Abre a jogada pelo meio. Ainda o Fagner. Novo corte. Dá pra bater. A rolada de bola. Roger Guedes. Um novo corte. Busca espaço. Pé esquerdo. Pra fora! Bora! Tô no contrapé ali do Matheus Pereira. Aí o levantamento na direção do Nicolas Careca. Dominou. Pode bater. Pé direito! Giovani Augusto. Vem na cobrança do escanteio. Faz o levantamento. Desvio de cabeça! Ainda não viu boas chegadas do Corinthians pelo lado direito. Um dos que vai sair, eu acredito que seja ele. Agora o outro é... Olha o Cássio nessa bola! Acobrou o Corinthians. Juliano, passe por dentro. Olha a bola na entrada da área. Renato Augusto bateu com perigo pra fora. Pênaltis pra ver quem vai às semifinais do Paulistão. Fábio Santos. Fábio Santos na bola. Pé esquerdo. Gol! Giovani Augusto se concentra. Usa todo o tempo que tem. Vai pra bola, Giovani! Também já autorizado pelo Flávio Rodrigues de Souza. Juliano. Ele na bola. Lentamente. Pé direito. E o gol do Corinthians! Aí o olhar do Vitor Pereira. Koslinski. Pressionado pelo torcedor do Corinthians. Koslinski. Renato Augusto. Dois passos na bola. Pé direito. E o gol do Corinthians! Pelo Guarani. Lucas Venuto. Ele na bola. Pé direito. Koslinski no centro do gol. Júnior Marais. Ele na bola. Júnior Marais e o gol do Corinthians! Já autorizado. O camisa 11 do Guarani. Pressão do Cássio. Lucão Dubreira. Olhar fixo no centro do gol. Lentamente. João Vitor. João Vitor! João Vitor! Chegou a tocar. Tocou na bola. Pra fechar aí a primeira série. A pressão do torcedor do Corinthians na Neokimica Arena. Bruno Silva. Pé direito. E o gol do Guarani! 32 anos. Já autorizado o Fagner. Olha fixamente ali pro Koslinski. Fagner na bola. Pé direito. E o gol do Corinthians! Veja como se posiciona o Ronald. 99 na camisa. Olhar fixo na bola. Pressão do Cássio. Ronald. Ronald. Ele na bola. Ronald! Aí o Adson. Ele na bola. Adson, pé esquerdo! Começou no meio campo. Foi depois deslocado pra lateral na segunda etapa. Aí o Madson. Ele na bola. Pé direito. Defendeu o Cássio! Defendeu o Cássio! O Corinthians está na semifinal do Paulistão 2022! O Madson foi pra bater no centro do gol. Ele ia arriscando. Ele ia arriscando o lado direito porque não foi tão no centro do gol, né?